Outro também, que era um homem de esquerda, até depois foi do quartidão, proibido de entrar nos Estados Unidos e totalmente voltado à cultura americana, foi o Ennis Oliveira, editor da situação brasileira e grande amigo, um dos melhores amigos, o melhor amigo dele talvez naquela época, nos anos 60. Então, quer dizer, o Francis só falava em Esquadra de Gerard, só por todo o César, a gente só gostava de, eu sabia o cinema americano todo, gostava de falar de uma música americana, eu fui a cara dessa, né, nessa, nesse aniversário dele que eu fui de 38 anos, tocava na Vitrola, era Karl McRae, ela fez Gerard, não sei, o Francis era isso, né, fumaça, cara, americano, etc. Aí fui morar nos Estados Unidos, aí segundo ele, uma certa, bem no começo daí, ele disse que fez uma viagem pelo interior dos Estados Unidos. Aí eu acho que ele começou a ver como o sistema capitalista funcionava na prática, entendeu? Isso pode ter realmente alterado, é, dada assim uma conotação mais ideológica, digamos, a um tipo de, 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 talvez a gente suspeita que a gente...